Explorador intrépido e intelectual de peso. Aventureiro afeito aos espaços abertos, às planícies, às montanhas, e ao mesmo tempo um estudioso capaz de penetrar nas bibliotecas mais secretas. Peito largo, corpo rígido, maxilar másculo, nariz bem formado, olhos hipnóticos repletos de fulgor, editor, tradutor, escritor, um homem indomável, um homem intrépido. Finalmente o canal Buenas Ideias fala do seu criador, Eduardo. Não sou eu, cara, não sou eu, nós não estamos falando de mim, embora sejam impressionantes os vínculos que existam entre eu e Richard Francis Burton. Embora de fato sejam incríveis os paralelos, os estreitos paralelos que me unem a Richard Francis Burton, eu devo confessar só pra você aqui nas internas que ele era um pouco superior a mim. Afinal, ele falava vinte e nove línguas, e eu só falo língua do pé e javanês, afinal eu sou o homem que falava javanês, né. Ele escreveu mais de sessenta livros, ele traduziu quarenta livros, só que ele traduziu todos os volumes das mil e uma noites, ele descobriu e traduziu o Kama Sutra, ele traduziu os luzidas para o inglês, ou seja, não vai dar pra meter, né. E cara, esse homem, esse que é considerado o maior viajante daqueles viajantes incríveis do século 19, veio para o Brasil. E é isso que eu vou compartilhar com você nessa inacreditável viagem do canal Buenas Ideias, que certamente nunca vai cair no Enem. Alucinantes, alucinantes, conheçam os fatos que marcaram a vida do rei dos viajantes. Richard Francis Burton, né, o rei dos viajantes, uma espécie de Richard Burton dos viajantes. Richard Burton você conhece, foi o marido da Elizabeth Taylor, mas um homem incrível, né cara, um super ator, ele foi o Marco Antônio em Cleóplatra, ou seja, um gigante, mas o Richard Francis Burton foi ainda maior. Só que claro, né cara, um homem controverso, um homem estranho, tinha fama de intolerante, de fato era intolerante, era rijo, era radical, não tinha arrego com ele. Tanto é que se meteu em mil confusões, né, e sendo, alguns dizem que agente secreto, né, explorador, cientista, investigador, mineralogista, geólogo, zoologo, né, e agente secreto pros interesses ingleses. Tanto é que foi cónsul da Inglaterra em vários locais do mundo, se meteu em mil confusões com a burocracia britânica e acabou sendo mandado pra Fernando Pó. Pó, hahaha, virou pó, Fernando Pó é uma pequena ilha na costa africana onde se falava português, né, colonização portuguesa, e ele foi dominando o português até que a mulher dela, a mulher dele, a Isabel Burton, né, que era uma mulher nobre, tinha mil conexões na corte inglesa, ele tinha se casado com ela em agosto de 1863, conseguiu a transferência dele para ser cónsul em Santos, em São Paulo. Só que antes disso, cara, antes disso, ele tinha partido pra uma das mais inacreditáveis expedições da história do século dezenove, que foi quando ele foi tentar descobrir as nascentes do Nilo, as misteriosas nascentes do Nilo. Ele e o Spic, que era um outro grande explorador inglês, e aí, cara, se meteram numa controvérsia, brigaram, se separaram um do outro, né, cara, e aí quando voltam pra Inglaterra, os dois se desafiam pra um debate público, e quando terão um debate público na Royal Geography Society, no dia do debate, o que é que acontece? O Spic morre. Haha! Dizem que foi um acidente com um tiro, só que alguns dizem que ele se suicidou pra não enfrentar o Burton nesse grande debate. Essa história você pode ver num filme maravilhoso que chama Montanhas da Lua, tá disponível por aí. Logo depois desse incidente marcante é que ele é mandado pra Fernando Pó e aí vem pro Brasil. Quando ele chega em Santos, cara, ele descobre que Santos é uma cidade ainda mais insalubre, ainda mais perturbadora, ainda mais contagiosa do que a África onde ele tanto morou. Ele fala isso, ele registra isso, ele diz, tudo bem que Santos não é o túmulo do homem branco, como tantos outros lugares terríveis de Santos. Mas fica próximo, fica perto disso, porque tem mosquitos devastadores, porque tem aranhas do tamanho de um pequeno terrier, haha, isso que ele escreveu, porque tem carrapatos maior que uma unha de polegar, porque é tudo que é tipo de peste e é uma cidade imunda, com águas poluídas, com calor insalubre. E ele então sobe pra São Paulo, cara, junto com a sua mulher, Isabel Burton, e sabe onde é que eles vão morar? Num local onde várias ingleses e pessoas assim mais chiques moravam em São Paulo, que é na Serra da Cantareira, onde inclusive morou Eduardo Bueno, Eduardo Bueno morou na Serra da Cantareira, as pessoas dizem, a Rita Lee morou na Serra da Cantareira, um monte de gente esperta morou na Serra da Cantareira. E ele critica muito os intelectuais brasileiros, as pessoas que conhecem e tal, e ele era uma mente inquieta, né, cara, sempre tal. Então enquanto estava no Brasil ele termina de revisar a sua impecável tradução de Os Lusíadas do Camões aperfeiçoando seu português, ele inicia, mas nunca terminou, uma gramática tupi-guerani, ele ajuda Isabel Burton a traduzir Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel do José de Alencar, e as pessoas dizem que na verdade quem traduziu foi ele e não teve, assim, não quis assinar um livro frágil que nem esse, perto das grandes obras que ele traduzia, então botou o nome dela. Ele terminou de escrever um conto da Índia, um conto indiano, Vikram, o vampiro, que já saiu em português, que é um conto de terror mas debochado, né, e aí ficou fazendo vários levantamentos pra coroa inglesa sobre o plantio de algodão, sobre o ferro, sobre o carvão. Só que daí, cara, no dia 7 de agosto de 1867, depois de quase dois anos já no Brasil, cara, ele vai em direção às minas de ouro e diamantes de Minas Gerais e empreende, segundo o que ele disse, a primeira viagem de canoa do rio São Francisco até o oceano. Exatamente, cara. Ele desce de canoa, uma canoa com dois remeiros só, todo o rio São Francisco, cara, é uma aventura incrível que ele narra num livro maravilhoso chamado The Highlands of Brazil, As Terras Altas do Brasil, Os Planaltos do Brasil, livro já publicado em português, não é? E então ele retorna pra São Paulo, depois ele desaparece, ninguém sabe direito pra onde ele foi, mas dizem que foi pra Buenos Aires, e aí depois de Buenos Aires ele vai pra Guerra do Paraguai, cara, o Brasil estava em guerra com o Paraguai, e ele vai lá, cara, escrever sobre a Guerra do Paraguai, manda uma série de cartas sobre a Guerra do Paraguai, de início ele tava totalmente do lado do Brasil, defendia o Brasil, porque o Brasil de fato tinha sofrido uma agressão do Paraguai, mas depois ele percebe lá o massacre que tava sendo perpetrado pelas tropas brasileiras, as tropas da Trips Aliança, né, argentinas, uruguaias e brasileiras, contra o povo paraguaio, contra crianças, mulheres paraguaias, e escreve cartas incandescentes e tal, bababababá. Mas o que interessa dessa história inteira, cara, é que saiu uma biografia dele muito legal desse cara aqui, Edward Rice, tá, que se chama Sir Francis Richard Burton, o agente secreto que fez a peregrinação à Mecca, que descobriu o Kama Sutra e que trouxe as mil e uma noites para o ocidente. E aí, quando esse livro saiu, eu telefonei pro Richard Edward Rice pra fazer uma reportagem sobre ele, que saiu no Estadão, e aí ele me disse o seguinte, cê sabe que ele escreveu dois livros no Brasil, Highlands of Brazil e Lowlands of Brazil, as Terras Baixas do Brasil, e esse livro se perdeu, esse livro está desaparecido. E então, cara, o canal Buenas Ideias quer te fazer uma revelação estarrecedora, quer te deixar de boca aberta e queixo caído, quer te deixar com os olhinhos virando, porque o grande investigador Eduardo Bueno descobriu numa biblioteca um manuscrito que sobrou de um manuscrito. É isso aí, Lowlands of Brazil. Então aqui é um manuscrito original, é um manuscrito parcial, traduzido em português, porque ele foi publicado pelo jornal Revista Comercial de Santos, uma revista que publicou em português esse artigo em abril de 1877, dez anos depois dele ter sido escrito. E é uma viagem para Cananeia, é uma viagem para Cananeia, para as cavernas de Iporanga e para Iguape, pelo rio Ribeira de Iguape, né, onde ele diz que o Brasil poderia produzir muito, poderia produzir algodão, poderia produzir chá e tal. E é um lugar que o canal Buenas Ideias adora e venera e que percorreu recentemente, você vai ver quando o canal Buenas Ideias sair da clausura desse estúdio e passar a fazer episódios ao ar livre, ao ar livre, e os primeiros episódios gravados ao ar livre foram gravados em Cananeia, em Iguape e nesse extenso, incrível Lagamar, onde fica a Ilha das Peças, onde fica a Ilha do Mel, que a gente percorreu na mesma trajetória do Bacharel de Cananeia e a mesma viagem percorrida pelo Richard Burton, embora não tenhamos falado dele lá. Então, cara, o canal Buenas Ideias, além de ser cultura, informação, exploração e diversão, ainda traz notícias exclusivas, exclusivas, e essa é a incrível história de Richard Francis Burton no Brasil. Ele morre no fim, morre uma morte horrível, horrível não, mas ele morre com 59 anos, ele, ele... Todos os lugares que ele visitou, ele experimentou as drogas do local, só que daí ele se afeiçoou por ópio e ashish. Também dizem que ele experimentou uma droga chamada kat, que é uma droga que tinha efeitos priápicos. Sim, porque além de ter traduzido o Kama Sutra, ele praticava o Tantra, cara, o sexo tântrico, mas provavelmente não praticava com Isabel Burton, que era uma católica que enchia muito o saco dele, que ficava dizendo, Richard, é hora de voltar para casa, e eles realmente voltaram para casa, para a Inglaterra, em 1867, ele morreu em 1890, com 59 anos de idade, e quando ele morreu ela queimou um milhão de papéis, um milhão de folhas de papel manuscritas por ele, porque ela disse que eram impróprias para o decoro, é, impróprias para o decoro. Mas ela não queimou The Lowlands of Brazil, as Terras Baixas do Brasil, que algum dia Eduardo Bueno, que também é escritor, tradutor e editor, publicará num livro que eu sei que você estará aguardando, não sei quando, mas falou aí. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.